Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gênes, atleta corredor de rua do canal Health Life Iniciando aqui as atividades Hoje foi... Até agora eu fiz 3KM de aquecimento Alguns exercícios educativos Agora eu vou fazer um estímulo de 35 minutos E depois 2KM desaquecendo Depois eu falo como foi as passeagens Fala pessoal, treinamento concluído Foi um estímulo de 35 minutos Deu um ritmo médio de 4 e 16 Foi na zona pré-estabelecida E agora é 1KM desaquecendo Só pra soltar a musculatura Olha galera, se vocês gostam de vídeos como esse Deixe seu like e se inscreva no canal Eu sou o Gênes, atleta corredor de rua do canal Health Life Fui!